Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 1. Bons estudos! Olha só quem está na minha oficina aqui hoje, o Caio e o Tito. Eles estão a fim de aprender uma matéria muito mais importante do que parece, a manutenção. Se você já sabe alguma coisa sobre esse assunto, sabe também por que eles estão tão interessados. Mas se você nunca estudou manutenção, pode ficar ligado, chegou a sua chance. O módulo dessa matéria tão importante aqui no Profissionalizante está começando agora. Você vai ver desde essa primeira teleaula como a manutenção é importante para a qualidade total da produção. Vai ver como foi que os esquemas de manutenção evoluíram ao longo da história. Vai conhecer o conceito de manutenção, os serviços de rotina, os serviços periódicos, assim como os principais tipos de manutenção, desde a manutenção preventiva até a TPM. Vamos nessa? Olha, se eu fosse você, eu prestava bastante atenção nesse novo módulo de manutenção, porque manutenção é fundamental nesses nossos tempos de economia globalizada. E então, vamos trabalhar? Vamos! Hoje em dia, a gente vive num mundo cada vez mais globalizado. Mas você sabe que história é essa de globalização? A totalização de todo o globo. Globalização? Não. Globalização? Não sei não, eu tô por fora disso aí. Acho que sim, é a integração econômica e tecnológica de todos os países. Você deve saber que alguns serviços são fundamentais para uma produção globalizada. O que talvez você não imagine é que a manutenção é um desses serviços. Porque se as máquinas não estiverem funcionando bem, se a fábrica não estiver bem organizada, ninguém vai conseguir produzir dentro das metas planejadas. Porque a globalização tem uma série de exigências. Exige defeito zero. Exige produção em dia, sem atrasos nem interrupções. Exige custos mínimos. E ainda por cima, exige clientes satisfeitos. Tudo para conquistar novos mercados. Bom, eu posso garantir para você que sem uma boa manutenção, nenhuma dessas metas pode ser alcançada. Resumindo, o principal objetivo da manutenção é deixar a empresa em condições de atingir todas as suas metas. Deu para você entender? Mas para você compreender mesmo como é que funciona a manutenção nesses nossos tempos, vamos ver como é que ela evoluiu na história, abrindo nosso arquivo e viajando no tempo. O próprio nome manutenção apareceu lá por volta do século XVI, porque naquela época surgiram algumas máquinas mecânicas, e com elas, os primeiros técnicos em montagem e assistência. Mais tarde, na época da Revolução Industrial, a manutenção evoluiu muito. Mas foi na época da Segunda Guerra Mundial que a manutenção passou a ser uma necessidade absoluta. Você imagina por quê? Numa guerra cada vez mais mecanizada, a falta de manutenção podia levar a grandes derrotas. E logo depois da guerra, na época da reconstrução da Itália, da Alemanha, da Inglaterra e principalmente do Japão, a manutenção teve um papel muito importante. Tanto que esses países tiveram um grande avanço industrial, baseado na engenharia e na manutenção. Mas sabe, a manutenção tem relação direta com dois componentes importantíssimos para qualquer produto. Para qualquer produto? E que componentes são, Lens, Salonias? Vamos ver se vocês adivinham. Chuta aí, Tito. É, eu não faço a menor ideia. O preço e o prazo. Vocês sabem que todo produto, além de suas características concretas, tem pelo menos duas características abstratas muito importantes. Do preço e do prazo. É, e tanto o preço quanto o prazo dependem de que as máquinas funcionem sem falhas e sem desperdícios, não é verdade? Isso está muito claro. É aí que entra a manutenção preventiva, né? É, certíssimo, Caio. Nos últimos 20 anos, a preocupação com a manutenção cresceu muito. Os empresários, os técnicos e os operários começaram a procurar maneiras de melhorar o desempenho das máquinas, dos homens e do serviço, melhorando a manutenção das fábricas. Foi assim que nasceu o conceito moderno de manutenção. Entendeu? Hoje em dia, o conceito de manutenção é o seguinte. A manutenção é o conjunto de cuidados técnicos para o funcionamento regular e permanente das máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações. E esses cuidados técnicos envolvem o seguinte. A conservação, a adequação, a restauração, a substituição e a prevenção. Quer ver um exemplo? Vamos conversar com o Egberto. Egberto, diz pra gente o que você está fazendo. Estou lubrificando as engrenagens dessa máquina. E a lubrificação é uma forma de manutenção? É uma forma de manutenção, é conservação, e conservação é manutenção. Pois é, quando a gente troca o óleo de uma máquina ou substitui parte de um equipamento, ou mesmo quando pinta uma máquina da fábrica, a gente está praticando a manutenção. Quer dizer, estamos mantendo os equipamentos e máquinas em plenas condições de funcionamento e prevenindo as falhas ou o mau desempenho da produção. Quer dizer, pra manter a produção em dia, só com manutenção mesmo, né? Não, e de preferência que ela seja feita todos os dias, não é mesmo, Ananias? Bom, aí depende. Tem a manutenção de rotina, que é feita todos os dias. E tem os serviços periódicos que obedecem a uma programação. Tá certo. Tem dois tipos de manutenção. Mas qual seria a manutenção ideal? Depende da máquina, depende da fábrica, mas uma coisa é certa. A manutenção ideal é aquela que mantém tudo funcionando o tempo todo, certo? Isso tá claro, né? Bom, só que o custo da manutenção não pode ser muito elevado, não. É, porque isso não acaba influenciando no preço final do produto, não é? E diminuindo a sua competitividade, não é isso? É isso aí. Vocês já estão pegando o espírito da coisa. Uma coisa é certa. Pra fazer manutenção de rotina, a gente precisa fazer uma inspeção regular das máquinas. Nessa inspeção, a gente verifica cada componente, cada unidade, pra ver se existe algum defeito, se tem alguma coisa atrapalhando o funcionamento, se falta lubrificação, essas coisas. Agora, se você pensa que a responsabilidade pela manutenção é só do pessoal especializado, olha, você tá bem enganado, viu? Manutenção também faz parte do serviço de qualquer operador de máquina. Pra que as máquinas não parem, pra que as coisas continuem funcionando, o pessoal precisa seguir uma série de procedimentos. Era isso o que o Antônio Carlos, que é engenheiro de manutenção, tava me dizendo. Falei certo, Antônio Carlos? Exatamente. Esses procedimentos que o pessoal precisa adotar, eles se dividem em várias operações. Mostra pra gente alguns exemplos de manutenção periódica. Bom, alguns exemplos de atividades de manutenção periódica. É monitorar as partes da máquina que estão mais sujeitas a desgastes, ajustar ou trocar os componentes em períodos pré-determinados, examinar os componentes antes de terminar a garantia, mudar os planos, quer dizer, replanejar o programa de prevenção, se isso for necessário, e testar os componentes elétricos regularmente. Mas, ô Antônio Carlos, os serviços regulares, os serviços periódicos de manutenção, quando eles são feitos? Olha, eles podem ser feitos nos horários de paradas mais longas das máquinas, nos horários de mudança de turno, ou quando acontece alguma falha no funcionamento, a gente para e aproveita pra fazer a manutenção. Mas tem também paradas programadas, não tem? Tem, tem sim. Bom, nas paradas programadas, a gente desmonta a máquina e examina tudo detalhadamente. O que precisar de reposição ou recondicionamento já segue para os devidos reparos. Mas a manutenção nem sempre é programada, né, Nanias? Eu não. Às vezes a gente precisa fazer alguns reparos não programados. É o que a gente chama de manutenção corretiva. Ah, quer dizer, quebra uma correia no meio do trabalho, é a manutenção corretiva que tem que ser feita ali, no ato. Isso. Exatamente. Fazendo manutenção, as máquinas voltam a funcionar. Claro. Exatamente. Como vocês devem ter percebido, existem vários tipos de manutenção. E há pelo menos dois grandes grupos. A manutenção planejada e a manutenção não planejada. Vamos ver agora alguns exemplos de cada uma delas. A manutenção planejada se divide em três categorias. Manutenção planejada preventiva, preditiva e TPM. Vamos conhecer cada categoria mais de perto. A manutenção preventiva, você já sabe, é o conhecimento de medidas antecipadas que a gente toma para manter as máquinas em funcionamento. Já a manutenção preditiva, é aquela baseada num conhecimento prévio que a gente tem do equipamento. Quer dizer, a gente sabe como funciona a máquina e acompanha o seu desgaste com testes e análises, pensando nos possíveis problemas que possam aparecer. Por isso o nome, manutenção preditiva. Um bom exemplo de manutenção preditiva é a análise das vibrações de algumas máquinas. Estou certo, Antônio Carlos? Exato. A gente precisa acompanhar o nível de ruídos e de vibrações, porque isso pode indicar que algum elemento da máquina está se danificando. No caso, uma manutenção preditiva. Bom, depois da preventiva e da preditiva, tem a TPM, que quer dizer manutenção preventiva total. É um modelo de manutenção japonês baseado no conceito quem manda na minha máquina sou eu. Você vai conhecer melhor a TPM na nossa próxima teleaula. Pois é, mas nem toda manutenção é planejada. É, a gente já viu a manutenção não planejada. E a manutenção corretiva. É isso aí. Mas além da manutenção corretiva, que a gente já viu, existe outra manutenção não planejada, que é a manutenção de ocasião. Mas agora mesmo, eu acho que o melhor é a gente chamar uma boa revisão. É isso aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta teleaula, que foi a primeira deste novo módulo, você ficou sabendo da importância da manutenção. Aprendeu um pouco sobre a história e aprendeu qual é o conceito atual de manutenção. E viu quais são os principais tipos de manutenção que se pratica hoje em dia. Pois é, eu acho que hoje deu pra gente dar uma boa entrada nesse assunto. Agora, pra você ficar craque em manutenção, dê uma boa estudada, faça os exercícios do seu livro. Aliás, o seu livro é a melhor manutenção preventiva pra você conseguir acompanhar as próximas teleaulas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Tchau! Obrigado.